E aí galerinha, estamos aqui de volta para mais um vídeo do COD de Advenção de Ofé, galera, e dessa vez um Random Class. Random Class, para quem não sabe, é uma série que alguns youtubers fazem que consiste no seguinte, cara. Existe um site que faz uma classe aleatória de acordo com a pontuação que a gente tem, de acordo com o nível que a gente tem na real, né? Eu estou no nível máximo aqui, no nível 50, só que é o seguinte, a gente tem três opções de classe, né? De implementação da classe, por exemplo. A gente pode marcar para usar os 13 pontos ou não, né? No caso, eu marquei para usar os 13 pontos, para sempre ter uma primária. No caso, eu não marquei para sempre ter, apesar de que a classe que caiu tem uma primária, né? Que é a RX, como vocês estão vendo aí. E para incluir scorestreaks, cara. E eu marquei para ter scorestreaks para ver se eu consigo pegar pelo menos alguma coisa. Eu acho que vai ser difícil, mas eu vou tentar, tá? O que mais? No mais é isso. Ah, tá. Eu vou colocar a classe aí na tela para vocês verem do que se trata. E já vão perceber que na RX, por exemplo, ele pede para colocar a mira. Mira não. O laser, só que eu não tenho. Eu quase não joguei com a RX, ó. Eu joguei bem pouquinho mesmo. Eu acho que eu dei um kill só. E deve ter sido pegando ela no chão. Ou lá no Gun Game. Deve ter sido no Gun Game. E a crossbow, ele pede para colocar uma mira também, que obviamente esse eu não tenho mesmo. Porque no Gun Game eu não cheguei nem a chegar na besta, que se não me engano é a última, né? A última arma do Gun Game. Aqui a gente tem sobrecarregado, que não vai servir para nada. Que ele aumenta a duração. Deixa eu até ver aqui. Ele aumenta a duração da capacidade exo. Vocês podem ver aqui que não tem capacidade exo, né? A gente substituiu para uma centexe e ele dá uma concussão quando dá uma pancada com impulso. Que eu nunca fiz isso, cara. Eu imagino que seja aquela porradona vindo de cima, né? Mãos ligeiras, recarrega enquanto corre. Isso vai me quebrar, que o meu cancel reload é sempre correndo, né? Eu ponho para carregar, eu aperto de correr que ele cancela. Eu não faço o tal do YY, né? Isso vai me ferrar, mas vamos lá. Trocar de arma e uso capacidade exo e lançador exo mais rápido. Pode ser interessante já essa parte. O oportunista, todo mundo sabe o que é. Ele vai começar com o carregador este e vai reabastecer as balas em corpos dos inimigos. A gente tem a centexe, que eu já falei que está no lugar da habilidade exo. E a granada pen, tá? Eu já vou mandar procurar alguma coisa aqui, galera. Vai ser mais um teste de fogo aqui, porque eu estou 9 horas da manhã de sábado gravando isso aqui. Vamos ver se vai achar alguma coisa. Imagino que não, tá? Mas vamos lá. Está o mesmo negócio de antes, interessante. Contra todos. Eu queria gravar um... Vamos tentar um contra todos, cara? Até hoje eu não tentei. Vamos ver se... Por enquanto não achou nada. Vamos fazer ele procurar mais uma vez. Geralmente na segunda procurada que ele acha alguma coisa. Mas não achou, galera. Então é isso. Eu vou procurar alguma coisinha aqui. E achando, eu vou voltar só lá na partida. Pois é. Achamos aqui o mata-mata equipe, para variar um pouquinho. Eu procurei mata-mata equipe, né? Comeback vem muito, cai muito esse mapa aqui nas minhas séries no geral, né? Mas vamos lá. Então é isso, galera. Eu estou trazendo mais uma vez multiplayer, porque é o seguinte, galerinha. Eu estou levemente sem tempo, tá? Eu estou tendo que gravar coisas mais rápidas para eu conseguir soltar logo. Ainda bem que eu estou trazendo só um vídeo por dia, que aí eu consigo fazer isso, tá? Se fosse igual antes, que eu estava trazendo dois vídeos por dia, eu ia me quebrar completamente, cara. Então, eita, essa arma é péssima, hein? Eita, eu ia morrer de qualquer forma ali. Então eu tive que fazer isso, cara. Gravar isso aqui rapidinho, porque hoje mesmo é sábado. Eu estou gravando ele agora. Olha lá, matei um. Estou gravando ele agora. E... Ah, tinha outro. Nossa, fiquei muito tempo calado. Foi bom, galera. Estou gravando ele agora, 9 horas. Vou ter que editar, renderizar e fazer o upload até 11 horas da manhã, porque agora 11 horas eu vou sair. E só vou voltar de noite. Eu vou ter que deixar o vídeo já pronto para 8 horas, que é o horário que geralmente eu solto. E vocês já puderam perceber isso, né? Eu espero. Eu estou soltando os vídeos sempre 8 horas. E se tiver dois, eu solto um pouco antes, umas 5 horas o primeiro, tá? Mais ou menos por aí. Ah, tem um cara ali, velho. Olha, eu não vi o cara. Eu atirei de acordo com a bala que eu estava vindo na minha direção. Interessante, cara. Boa. Opa. Boa. O que é isso, amigo? Ah, tá. E é o seguinte, galera. Não sei se vocês perceberam. A grande parte da galera percebeu sim, mas o canal chegou em 2K, velho. 2K de inscritos. É, como eu disse para vocês, eu estou com o tempo muito apertado e não deu para eu fazer nenhum tipo de especial, cara. Só que eu prometo, tá? Fica aqui uma promessa que eu vou fazer algo do tipo no especial de 5.000, tá? Eu ia fazer de 10.000, só que, sei lá, sabe? Se lá, se eu vou conseguir chegar em 10.000, né? Então, 5.000 é algo mais plausível. E pode ser que eu consiga chegar lá, tá? De qualquer forma, fica aí a promessa. Vocês podem me cobrar quando estiver chegando nos 5.000, que eu vou fazer alguma coisa assim, tá? É... O que mais? Ah, tá. É engraçado, né, galera? Porque meu canal tem 2 anos e meio. Eu tenho 2 anos e meio. Ah, embaixo também tinha. 2 anos e meio de canal, né? Beleza. É muita coisa para eu ter só 2.000 inscritos. Isso é fato. Mas eu estava dando uma olhada, cara, e... Eu consegui 1K com 1 ano e meio de canal. Já é muito, sacou? Muito tempo para 1K. Não muitos inscritos. Muito tempo para 1K. E... Cara, eu... Tipo assim, foi 1 ano e meio, né? Para 1K, então, para 2 anos foi outro ano. Porque eu estou com 2 anos e meio. Então, já deu uma diminuída aí, né? Que antes eu cresci 1K em 1 ano e meio. Depois eu cresci mais 1K em 1 ano. Diminuiu um pouco. Só que tem um detalhe, galera. Eu fui dar uma olhada aqui nas estatísticas. E... Nos últimos 2 meses, foram 500 inscritos. Resumindo. Dos 12 meses do ano, em 10 meses foram 500 e outros 2 meses mais 500. Que foi agora, basicamente, final de dezembro, janeiro e fevereiro que nem acabou ainda. Falta uma semana para acabar fevereiro aí. E a gente conseguiu 500 inscritos. Então, é interessante pensar assim, galera. Porque a gente tem que ter um pensamento meio que... Ver o copo meio cheio, tá? E deixar um pouco de ver o copo meio vazio, vamos dizer assim. Porque, cara... Beleza. 2 mil inscritos é pouco para 2 anos e meio. Mais 500 inscritos é muito para 2 meses, sacaram? Então, tem que pensar sempre desse lado, cara. Deixar de ser pessimista um pouco. Eu não estou nada me concentrando. A galera até... Carai, que susto. Pensei que era inimigo, né? A galera até já virou a partida, velho. Não tem nada não. A Andalclass é assim mesmo. Entenderam? Então, muito obrigado, cara. Lógico. Eu estou sempre agradecendo. Porque vale a pena sempre agradecer. Porque, porra... É algo espetacular que só está sendo possível por conta dos inscritos, né, cara? Eu tenho secundário. Ai, caramba. Vamos jogar um pouco isso aqui antes que acabe, velho. Eu esqueci, velho. Nossa. Tem um... É isso mesmo? Um drop bullet, né? O nome disso aqui. Que tem muito no BF. Hum, se eu te pego, hein? Ah, se eu te pego. Nossa. Então, cara. Muito obrigado a todo mundo que está me apoiando. Principalmente, ultimamente. Como eu já tinha dito para vocês nos vídeos passados. O feedback está monstruoso, saca? E... Porra. Só tenho que agradecer. Sério mesmo. De coração, cara. É... Absolutamente emocionante o que está acontecendo. Toma. Acertei. Pelo menos um. Porra. É... Absolutamente emocionante o que está acontecendo com o meu canal nesses últimos dias, cara. E... Sei lá. Eu digo isso porque eu não esperava, saca? Não esperava mesmo que isso fosse acontecer. Eu pensei que... Sei lá. Eu ia ficar a minha vida inteira sofrendo em... Ter 100 inscritos a cada dois meses. Ou etc. Toma, viado. Olha o cara camperando. Tomou só uma. Valeu, galera. Valeu a gameplay. Esse kill aqui. Vocês viram que valeu. Só nela ali já valeu a pena. Beleza, galera? Espero que vocês entendam o fato de não ter tido um especial assim maravilhoso ou algo do tipo, tá? Eu realmente estou devera sem tempo. Espero que tenha entendido também o fato de eu estar trazendo multiplayer do COD AW mais uma vez. Não vai ficar assim, tá? Está sendo só por enquanto até eu me reestruturar aqui mais ou menos direitinho. Aí eu volto a trazer jogos variados. Força, que faz muito tempo que eu não trago. Zombies. Eu estou com várias ideias de séries bem legais para trazer. Quando sair o Projeto de Casa eu vou trazer também. Eu estou pensando em trazer várias coisas de acordo, inclusive, com os lançamentos que tiverem, tá? Então, tenham paciência e muito obrigado de verdade, de coração, pelo apoio que vocês vêm trazendo ao meu canal, tá? É o que eu falei. Eu acho que, enfim, está tendo aquele apoio que a maioria dos youtubers grandes tem, que, sei lá, a galera começa a apoiar, começa a chegar inscritos. Você consegue perceber que os inscritos que estão chegando é porque a galera que já está inscrita está sugerindo para essas outras pessoas, entendeu? Tipo, ah, olha esse canal que eu descobri, mimimi, aí começa a passar, sacou? Para frente. Eu estou percebendo que está começando a acontecer isso e é bem legal, cara. Isso é o sonho de quem está começando no YouTube, tá? Eu sei que eu não estou começando, eu sei que eu já estou há dois anos e meio, só que, cara, para mim começou agora. Para ser bem sincero, agora que começou o YouTube para mim, agora que eu estou começando a levar isso aqui mais a sério. Não, na verdade eu estou levando mais a sério faz uns quatro meses. Mas como o resultado está começando a vir agora, então eu estou percebendo por agora que realmente vale a pena levar a sério isso aqui, tá? Uma vez que vocês veem, cara, eu vou deixar de ser humilde um pouco agora aqui e vou falar. Meu canal tem uma qualidade boa de áudio, tem uma qualidade boa de vídeo, eu sempre prezei por essas coisas, eu costumo não errar com relação à edição, eu sempre reviso tudo direitinho, coloco o vídeo redondinho para vocês. Às vezes eu falo uma besteira aqui e outra ali, mas de acordo com o tempo eu vou, primeiro que me policiando melhor e não falando essas merdas, segundo que eu vou editando e pelo menos escondendo, digamos que, entre aspas, isso de vocês. Então, eu estou mais ou menos no caminho, eu posso não ter aquele carisma absurdo que alguns caras têm, que vocês, sei lá, simplesmente se apaixonariam só pela forma com que ele fala, né? Tipo, ele falando com você parece que ele é o seu maior amigo desde a infância, de tão carismático que ele é. Infelizmente eu não tenho isso, porém, sei lá, pode ser que eu acabe conquistando isso de acordo com o tempo e é só praticando, é só insistindo, é só trabalhando que eu vou chegar lá e principalmente com o apoio de vocês, que é exatamente o que a gente mais está tendo ultimamente no canal. Caraca, eu falei muito ente, cara, se vocês votarem aí vocês vão ver o tanto de ente que eu falei. Mas é isso, galera, mais uma vez, muito obrigado pelo apoio, 2K, espero que eu chegue pelo menos no 5K para eu fazer o tal do especial que eu estou prometendo de agora. Se continuar nesse ritmo, 500 inscritos a cada dois meses, pô, rapidinho eu chego lá. Eu acho que eu chego lá, deixa eu ver, 2 meses, 5 a cada 2 meses e a cada 4 meses eu conseguiria 1K, então 8 meses 2K, 12 meses 3K, eu precisaria de mais um ano, por exemplo, daqui um ano eu estaria fazendo o especial, mas eu acho que não vai continuar nesse ritmo não, tá galera? Acho que eu meio que dei sorte, teve muita gente me ajudando nesses últimos meses aí e por conta disso eu acabei chegando nisso, tá? Teve, por exemplo, eu estou saindo em vários vídeos com o Ative Games, que pô, ele está com mais de 20 mil inscritos, então isso me dá um apoio legal. Estou jogando com o Chihamaru também, que é outro cara que, amigo do Ative, que agora também é meu brother, né? Então muita gente que tem 1K, 2K, está me ajudando na divulgação e etc. Saindo o vídeo do Patife, não sei se vocês lembram, ele colocou no canal lá, colocou meu canal, deu um apoio também legal. O Nel, cara, o Nel, ele está me ajudando muito, talvez não fique muito perceptível assim para vocês, que ajuda vem do Nel, só que, cara, ele está me ajudando bastante assim, meio que nos bastidores, conversando por DM e etc. Ele me dá umas dicas maravilhosas no canal e ele... Se vocês perceberam que meu canal teve uma melhorinha, assim, ultimamente, de qualidade de vídeo, de edição, de roteiro e etc. Com certeza foi por causa desse cara, por conta desse cara, né? E olha que tudo que ele me falou, eu nem coloquei em prática ainda. Tem séries futuras aí que eu vou realmente usar tudo que ele está me falando para levar o negócio mais a sério e trazer algo mais profissional aqui para vocês. Mas o apoio que eu estou tendo ultimamente, não só desses caras, né? Claro, mas como dos inscritos também, principalmente que, cara, cada comentário que eu vejo de vocês nos meus vídeos, eu acordo, sei lá, eu coloco 8 horas da noite, eu durmo levemente cedo, entre 10 e 11 horas eu estou indo dormir, quando eu acordo no outro dia, cara, tem um monte de comentário para eu responder e ninguém falando mal, ninguém criticando, saca? Eu acho até estranho, porque tem que ser criticado, mas eu imagino que talvez não tenha o que criticar, né? Pelo menos eu espero que o ideal seja isso. Mas como tem muita gente elogiando, cara, eu fico absolutamente emocionado e respondo todo mundo. Vocês perceberam, cara? Se você já comentou aqui no meu vídeo, você sabe que eu respondo e eu espero continuar conseguindo responder, tá? Eu sei que pode ser que chegue num ponto que tenha tanto comentário que eu não consiga, mas eu vou dar um jeito nisso, tá? Eu vou procurar uma forma de compensar isso daí. Cara, desculpa aí pela enrolação, foi, sei lá, mais de 6 minutos aqui só enrolando no finalzinho, sem gameplay nem nada, mas é porque eu precisava falar essas coisas pra vocês, tá? Basicamente, meus últimos vídeos tá sendo assim só pra conversas, você já deve ter percebido isso desde o primeiro DTD lá, primeiro não, do DTD 8, que saiu 9 logo em seguida, depois só veio o vídeo de discussão, tentando comentar mais ou menos o que tá acontecendo e esse daqui não fugiu muito disso, principalmente pelo fato do 2K e principalmente também, inclusivamente, pelo fato de vocês estarem me apoiando demais, cara. Isso é absolutamente emocionante. Muito obrigado mesmo pelo apoio constante que vem crescendo no meu canal ultimamente, tá? Vocês são demais. Agradeço muito a vocês, cara. Todos vocês. Eu não vou citar nomes, infelizmente, porque se eu esquecer de um, eu vou... sei lá, eu sei... é bem capaz de eu esquecer de um e na hora que eu tiver já com o vídeo upado, eu tirar o vídeo porque não vai valer a pena eu ter esquecido desse cara, sacou? Eu vou ficar com muito remorso de ter esquecido desse cara, então eu não vou citar nomes, espero que vocês entendam. Eu sei que não são tantas pessoas assim como eu já falei antes, mas se eu citar vai acabar quebrando as pernas, beleza? Então é isso, galera. O vídeo já ficou muito grande, tô com medo até de não conseguir sair hoje, mas eu vou indo nessa antes que eu me ferre por completo, tá? Então é isso. Muito obrigado mais uma vez, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu devo trazer mais Random Class. Se tiver mais sugestões de episódios, de séries ou algo do tipo, pode falar que eu vou tentar trazer, tá? E eu já falei que o canal é moldado de acordo com vocês e vocês não estão acreditando. De acordo com o tempo, quem não percebeu ainda vai perceber isso, tá? Então é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem na paz. Até mais e até o próximo vídeo. Falou! Tchau! Tchau!